E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, serviços a mais um vídeo do canal OtaticaDS e tamo com o 15º episódio, o Detonado 1.0 Dark Souls 3 fazer uma Pyromancer build com a Janice Craig, que é o personagem da vez tô no pacto das sentinelas azuis, o nível tá em 51, é o nosso level de personagem a inteligência e a fé estão ambos em 15, garantindo que eu possa utilizar uma magia que me interessou bastante no final do último episódio, onde eu acabei adquirindo a, que é a Serpente Negra espero que ela seja tão eficaz quanto a Serpente de Fogo lá do Dark Souls 2 deixa eu dar uma olhada como é que ela funciona, como é que é o style das magias negras olha que coisa linda, chamas negras mortais, gostei demais tá lindo, tá cheiroso, tá maravilhoso então é isso de Fire Lynx eu nasço para a capital profanada, vou dar uma viajada de leves para enfrentar um chefe logo de cara que chefe que é esse Renato, você tá louco, você não falou nada é, tô falando agora, é o Yorbi, o Gigante ele é mais um Lorde das Cinzas segundo Lorde, nós vamos derrotar primeiro foram os Vigilantes do Abismo Abismo Watchers capital profanada esse Yorm the Giant Yorm Gigante, ele nos remete a um estilo de luta de Demon's Souls, não só essa área que parece tanto torre de latria quanto o próprio chefe nos remete a algo que já aconteceu tem uma espada que é repetida uma espada que dá mais dano no chefe que é a Storm Ruler tinha um chefe lá no Demon's Souls que era o Arraia que ficava voando que tinha a mesma história a Storm Ruler a espada citada estava dentro da arena tinha que pegar a espada dentro da arena equipá-la e matar o chefe com a própria espada mesma coisa que vai acontecer aqui mesma coisa espero que dê pra derrotar de primeira tudo que eu peço é isso vou colocar esse anel de escudo de Lloyd com o escudo que pode me ajudar pode ser esse é bem resistente estabilidade 58 e já tiro a espada da mão tentemos seguir a tática que eu vou mostrar não é sempre que dá certo as vezes tem alguns imprevistos no meio da peleja mas é a coisa mais normal que tem já vou direto passo embaixo da perna saiu o maior rolinho governante da tempestade a espada vou de novo passo o rolinho de novo opa coloco o Storm Ruler vou pra longe estou longe tenta dar o rolinho de novo mas não pegou como é que eu vou dar outro rolinho em você? pronto vou pra longe com a espada em duas mãos seguro o L2 apertado durante mais ou menos 5 segundos ela vai começar a brilhar mais com o L2 ainda apertado eu aperto o R1 bom, agora não vai dar tempo vai dar tenho que dar uma esperada não deu tempo de novo não deu tempo de novo desta forma meu querido boa vamos lá bufou recupero a minha estamina já tomou outra são necessários apenas 5 golpes dessa forma 4 já foram dados 4 já foram dados dei o rolinho de novo e último golpe de misericórdia é menos o chefe de Dark Souls 3 Yorm o gigante derrotado boa peleja nada demais bem simples cinza de um lord é o item principal alma de Yorm o gigante essa cinza de um lord é um item semelhante a cinza de um lord que é do Abyss Watcher o outro lord eu tenho que ter 4 dessas cinzas de lord para colocar uma em cada trono lá de Firelink para abrir o último chefe praticamente metade do jogo já está feito entre aspas é isso tem mais uma ulha para entregar para o parceiro ferreiro está aí pergaminhos para entregar sopraram 47 mil souls eu vou tirar a espada e colocar a diastora rústica e voltar com o outro set que eu estava voltou com 47 mil souls eu já vou dar mais uma exploradinha nessa área que não é tanta coisa assim e depois eu vou para Firelink upar o que tiver que ser upado eu vou treinar matação de gargul se é que isso é um gargul é matamento ou matação de gargul tanto faz vindo até aqui o outro ali já desceu eu vou atraindo para longe do Piromancer sai daqui Piromancer foco é nele só no burro meu boy o que me interessa de verdade está ali atrás todo mundo virou ao mesmo tempo se não é bom se não é bom mesmo sai de perto caminho liberado quem desses é Mimic parece que os dois então está com um amuleto de caçador de mortos vivos no meio dos dois aqui tem cada um moeda de ouro enferrujada e escudo grande da glória lembro que esse escudo grande da glória o mercenário luet aquele NPC do Dark Souls 2 usava ele usava um em cada mão um em cada braço bem louco esse escudo da glória resistente então vocês estão alimentando as chamas é isso mesmo uma moedinha enferrujada isso devia apagar não vai apagar não então está bom quem sou eu para falar moeda de ferrujada para finalizar a exploração na capital profanada moeda de ferrujada que eu saiba é isso que tem para fazer nessa área santuário cenário novamente esse chefe é muito fácil fala a verdade só fazer o saio maior tática de mestre mesmo essa saio maior remete a nossa infância o que eu ia fazer entregar a rúlia para o ferreiro rúlia ou rúlia dar braseiro lourdes onde você aconteceu nesta caixa isso é muito muito escuro eu vejo o abysse dentro ainda um smith eu permaneço eu não vou dar braseiro a requesta mas esqueça o Nod sua luta é para a flame e para o seu amigo só como o meu um um desesperado pode ser mas a esperança resta não verdade verdade concordo tem como reforçar não espada rústica de Astora não repara equipamento tem nada não peguei mais nenhum frasco de Estus estou na mesma situação verei nela se tem algum feitiço que me interesse muito a suíte de fogo ainda não orbe de fogo negro isso me interessa chama negra a orbe de fogo negro está me interessando só que precisa de 20 e 20 inteligência e fé deixa para depois em vez de comprar perumacia eu vou upar o personagem melhor estou precisando de vitalidade vou deixar em 12 minha vitalidade colocar armadura de espinhas para dar uma variada do cavaleiro Kirk que lindeza que maravilha bonita bonita essa armadura e nascerei no castelo distante lembra que eu falei se eu fosse para frente chegava até o gigante yorm e se eu fosse por baixo lá da aguinha pela esquerda eu fazia o corta caminho para o outro chefe para o restante do jogo é isso aí eu vou fazer agora aquela parte do esgoto a parte de baixo lá da ele trio do vale boreal agora sim eu vou dar uma explorada melhor nessa área próximo boss na minha opinião é um dos mais difíceis que tem bem previsível que chato e forte para que que eu vou querer excremento mais excremento será que tem uma passagem secreta por aqui não nada de secreto o que há é cinzas sujas de excremento outro item que serve para entregar para a serva do santuário para ela me vender mais coisas no meio do caminho tem sempre essas sopas de êxtus coisa louca se tiver com alguma aflição no seu char bebe a sopa de êxtus e já está tudo curado bom e olha que área mais épica do mundo anorlondo total vou testar a serpente negra agora fez nada com o bicho é realmente fez nada mesmo homem e rapaz tomando um corpo desse cavaleiro sai de mim oh fragmento grande de tenita benção divina eu sofri para derrotar esse cavaleiro quem está no quadro é guinevere guinevere vai ficar olhando o quadro olha o que acontece está uma flecha nas costas vou lá me vingar com a flecha cravada no meio do corpo como esse cara não morreu olha isso está com o corpo fechado não é possível agora eu vou lutar sério contra golpe na escada é mais fácil dois fragmentos grandes de titanita se eu quiser eu venho até o tacador de flecha bom não chegar muito perto dele porque toma congelamento cool olé Mais fragmento grande Meio tensa enfrentar esses cavaleiros Porque eles já são bem mais fortes do que aqueles outros Tem Neon Mimic Nessa área, incrivelmente Anel de Leão Veremos o funcionamento do Anel de Leão Vou colocar isso no lugar de novo Ele fortalece o contra-ataque de armas perfurantes Ideal para rapieira, lanças e qualquer Arma que tenha golpe perfurante Como este até Da espada Reta Martelo grande de Smoog Se eu usei na minha primeira zerada Com pura força Quem sabe um Buyuia Ou um filho do Buyuia em breve Precisa de 45 de força para empunhar Rapaz É forte demais E pesado No último A benção divina Quem que não precisa de uma benção de vez em quando Todo mundo precisa de uma benção Agora sim posso contemplar Aquele belo quadro Bonito, bonito Está de parabéns Continuando com cautela Pois essa área Não é brincadeira Cachorro Quem gosta de cachorro Eu não conheço ninguém que gosta desse bicho Todos mortinhos Além dos cachorros Tem Alguns magos O cachorro de trás Isso Isso que é armadilha Olha o tanto de mago que tem Tacando coisa Tomou backstab Mais um cachorro Mais um cachorro Atalho Corta caminho Até que enfim Essa porta Ela está perto já Da fogueira Vou me recuperar Antes de fazer O verdadeiro atalho Voltei a essa fogueirinha Nós já começamos a nos localizar As áreas estão bem grandes Estão bem Labirínticas Sei que essa palavra existe Às vezes a gente pode ficar meio confuso O cachorro caiu da onde? Meu Deus Magos e mais magos O bom de vir por aqui É porque Se eu viesse lá por baixo Todos me veriam logo de frente Eu tomaria magia de todo lado Eles estão renascendo É isso mesmo que eu estou vendo Pílula de inseto azul O que isso faz? Vou até dar uma olhada Porque a curiosidade bateu agora Onde estão essas pílulas? Aumenta a defesa contra a mágica Temporariamente Tem um item secreto ali Como é que eu caio? E olha quem chegou Onde está que eu caio por ali? Deixa eu abrir o quarto caminho para o chefe Porra que Alma de lutador Mais uma pequena explorada nessa área Antes de puxar Drupou tudo Armadura da bruxa do fogo Manopla da bruxa do fogo Quase tudo O braseirinho O que me interessa Mais nessa área É cair É cair Para cá Mais um anelzinho Que não dá para pegar Vindo por baixo Anel do primogênito do sol É aquele item? Como é que eu chego nele? Boa pergunta Não sei Bom, já está tudo explorado Praticamente O que me resta É ir para o pontífice sul Antes de ir para o sul Eu vou Dar uma descansada na fogueira Decidir a melhor estratégia Para derrotá-lo Preciso de um escudo que seja bom Para dar parry Deixa eu ver um escudo bom Melhor deve ser Escudo pequeno de couro Coloquei na mão direita Que loucura é essa? Calma Voltemos Escudo pequeno de couro Mais conhecido como Escudo bico de teta Volto para o santuário Porque esses 31 mil souls Podem ser perdidas Facilmente No menor dos vacilos Esse chefe é o mais difícil de todos De solar Pelo menos até essa parte do jogo Que pode me ajudar Na próxima batalha Só aumentar um pouco o vigor E gastar o resto que eu tenho Antes das ilusões sombrais Sujas de excremento Comprar item Tem um milagrezinho Armadura de chantos Comprar Ashen 1 Gostei Vê se tem alguma armadura mais Parruda do que a que eu tenho E que eu continue leve De cavaleiro negro Eu vou fazer aquele mesmo esquema Se na primeira eu morrer Aí eu corto o vídeo Edito E coloco só a vez que Depois a vez que eu ganhar dele Ok Porque tem muita chance de eu morrer Nesse chefe Não é igual os anteriores O buraco é mais embaixo Bem mais embaixo Depende um tanto de treino Porque A tática que eu uso É totalmente Baseada No parry Colocar um escudinho pequeno Na mão esquerda E Na hora que for tomar um golpe Chama o L2 Dá um parry E tal Vamos ver se vai funcionar Nem sei o que funciona Tem que estar bem com os movimentos dele Tá bom desse jeito Primeiro parry já deu Pelo menos Sai de perto Meu querido Boa Mais um parry Só que eu fiz uma estratégia Eu não quis Fazer o errado Eu tenho que dar um parry agora Isso garoto Já perdeu Ele já vai lá pra baixo Vai começar a bufar Daqui a pouco ele vai se duplicar Começou a duplicação Continuo botando nele Sem pensar na manhã Eu tenho que dar um chefe de Dark Souls 3 Contífice Sunivan Derrotado Com a técnica do parry Bela luta Gostei 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 dessa luta Tava bem Não acreditando Mas deu certo Bom pessoal Eu vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Realmente dele Se gostou Não esqueça de apoiar Dê um joinha Dê um favorito Deixe um comentário bonito E se inscreva no canal Se ainda não está inscrito De ir embora Falou E Tchau 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 Tchau